Opa, tudo bem? Eu sou a Miki e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como vocês viram aí embaixo, no título, eu vou comprar meu material escolar. E vou dentista. Semana passada não teve vídeo, e o vídeo dessa semana vai sair atrasado por culpa do meu material escolar, gente. Porque essa viagem seria pra semana passada, mas acabou trocando pra semana. E aí, semana passada não teve vídeo, então esse vídeo será mais longo, como se fosse um bônus. Só que em um vídeo só, entendeu? É isso. Pra eu ir comprar meu material, eu tenho que sair da cidade onde eu moro, e ir pra outra cidade. E isso, eu faço madrugada. E são 4h33 da tarde, então eu não vou sair daqui agora. Então, quando eu voltar, já vai ser madrugada. Então, deixe um like, que não custa nada, né, gente? É rapidinho, vocês vão deixar o like e vai estar me ajudando. Se inscreve. Se você gostou do meu conteúdo, você ativa o sininho, que você vai receber as notificações sempre que estiverem vídeos novos. Compartilha. Vai que seus amigos gostam também, né? E é isso. Até madrugada, galera. Cheguei aqui pra narrar e eu fui numa lanchonete e eu vou mostrar o meu look no espelho da lanchonete. E eu tô com pulseiras, uma bolsa preta, um óculos escuro, uma calça jeans, um tênis branco e uma blusa da Shein. É isso. Logo em seguida, cheguei ao dentista e eu tinha vergonha de falar, então só gravei no espelho. Fui comprar o meu material e eu tava feliz da vida. Oi. Eu tô falando pra ela. Eu tô no banheiro e eu tenho que falar pra ela, porque eu tenho vergonha das pessoas aqui. Não, meu Deus. Eu já comprei o meu material. Eu vou comer, tá? Tchau. Nesse momento eu ia experimentar calças e bermudas pra comprar. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.